Os últimos estados aí que... Agora, como é que funciona, só para explicar para os nossos telespectadores, como é que funciona o gerenciamento desse sistema todo? Eletrobras coordena, tem as subsidiárias... O Operador Nacional do Sistema, o ONS, coordena a operação do sistema. Ele tem quatro centros de despacho no Brasil, sudeste, norte, nordeste e sul. Sudeste, centro-oeste, norte, nordeste e sul. E ele opera as linhas de transmissão e despacha todas as usinas de grande porte, tanto hídricas quanto térmicas. Qual é o papel da Eletrobras? A Eletrobras é dona de boa parte desses ativos, muitos de transmissão, quase todos os antigos, a grande maioria dos ativos antigos de transmissão pertence às subsidiárias da Eletrobras. E ela é dona também de uma parte muito grande dos ativos de geração, sobretudo hídrica, mas também nuclear e alguma coisa de termoelétrica. E Furnas e Achef estão ligadas à Eletrobras? Furnas e Achef são subsidiárias integrais, e Eletro Norte, Eletro Sul, Eletro Nuclear, todas são subsidiárias integrais da Eletrobras, que é uma empresa estatal com ações em Bolsa. Ou seja, qual é o papel até agora da iniciativa privada? Só na construção de hidroelétricas, elas distribuem também energia, não é isso? Olha, boa parte das distribuidoras é privada, e nos últimos anos as novas hidroelétricas e linhas de transmissão são concessões disputadas em leilão, e aí ganha quem ganhar. Se for uma estatal, vai ser estatal. Se for uma empresa privada, vai ser privada. Se for um consórcio, que é bastante comum, vai ser uma empresa possivelmente com características de privada, mas com ambos. Então, a participação de empresas privadas é maior na distribuição e é maior nos empreendimentos de geração e transmissão mais recentes, nos últimos 10, 12 anos, vai ser bastante empresas privadas. Agora, não é verdade também que a maior parte dessas concessões vai expirar a partir de 2015? Não seria o caso de... Não sei se precisa de uma alteração na lei que permita as renovações. Isso aí não inibe, de certa forma, o investimento dessas concessionárias? Acho que os deputados podem falar. Esse é um problema que nós temos. Nós tivemos já um seminário aqui na Câmara, que aconteceu no ano passado, para discutir essa questão. Do setor de transmissão. Geração é produzir energia. Transmitir é pegar aquela energia pesada, fazer as grandes linhas que a gente vê por aí, até chegar em subestação, que vão diminuindo a potência, e aí a distribuidora vai chegar na casa de cada um, ou na empresa, ou no comércio e tal. Só para a gente... Geração, transmissão e distribuição. Da geração, uma boa parte vence agora as concessões. Pega todo o complexo de Furnas, praticamente, a CESP de São Paulo, está certo? Pega também uma boa parte, CESP também pega algo em torno de 30% do parque gerador nosso. Mais ou menos isso, né? Depois vai ter transmissão também. O seminário que nós tivemos aqui, nós temos três projetos de lei que tramitam sobre isso. Um, basicamente, diz o seguinte, volta tudo, as concessões que foram feitas, para ser tudo do governo federal, que depois vai ver o que fazer. Outro diz o seguinte, vai ser relicitada. Vai novamente ser colocado numa concorrência para ter interessados. E tem uma outra linha, que é o que tem hoje majoritário no governo, acho que, de uma forma, já todos caminham para isso, para ter uma prorrogação das concessões, desde que isso signifique uma diminuição de custo. E o dinheiro que venha a mais disso seja usado para diminuir a tarifa. Então, está por aí a discussão. O governo pretende, anunciou que pretende mandar ainda no primeiro semestre esse projeto aqui. A Câmara deverá debatê-lo e, de preferência, decidir até o fim do ano. Por quê? Porque, como o grande vencimento é em 2015, mas tem vencimento já em 2014, concessões, tem outros, na medida que há essa incerteza, isso começa a embutir no custo algum tipo de agregação. Quem é concessionário não sabe se vai fazer determinadas melhorias nas suas operações. Não consegue mais captar dívida, porque não sabe qual vai ser a receita lá na frente. Não contrai mais recursos para investimento. Então, é bom, nós já perdemos tempo nisso, é bom que a gente rapidamente decida, porque isso vai permitir um planejamento. Você tem razão, isso vai permitir um planejamento e mais investimentos. Olha, apoiadíssimo, isso é um problema que tem que ser atacado esse ano. É muito, é um problema que, de fora da Câmara, eu acho que é delicado de se colocar no ano eleitoral. Então, o ideal seria não deixar esse problema para frente, porque quanto mais, como o deputado falou, quanto mais a gente se aproxima de 2015, pior o problema vai ficando. Hoje em dia ainda é controlável, mas conforme for o tempo passando, a gente vai ter um problema maior. O que tudo indica, dentro daquela questão que você fez ao deputado Arnaldo Jardim, o Brasil vai crescer, a taxas talvez bem maiores do que a taxa mundial de crescimento, e com isso a energia é fundamental. Existe uma folga, nós sabemos disso, entre a geração e essa demanda, mas o marco legal que o deputado Arnaldo Jardim fala é fundamental para que o investidor realmente tenha segurança de investir no processo como um todo. Sob pena disso sofrer realmente uma interrupção e faltar energia, quem sabe dentro de 3, 4, 5 anos, porque a taxa de crescimento realmente, nós acreditamos com Copa do Mundo, com Olimpíadas, isso vai movimentar com certeza essa atenção para o nosso país. Agora, a nossa matriz energética ainda é, em sua maior parte, hidrelétrica, não é isso? Existe espaço para surgimento de outras formas de energia, de aerólica, porque ainda é responsável por 1%, sei lá. Hoje, da energia produzida no Brasil, no ano normal, 90% é hídrica. A gente tem muitas termoelétricas, mas que normalmente funcionam, tirando os nucleares, elas funcionam relativamente pouco. Elas são para momentos de seca aguda, a maior parte delas. Algumas não, algumas a carvão funcionam constantemente, mas a grande maioria só é usada quando realmente falta água. E isso vai, ao longo dos próximos anos, progressivamente mudar, porque a gente ainda tem muito do potencial hídrico para explorar, mas o Brasil não vai mais construir grandes reservatórios, isso vai mudar um pouco o perfil do sistema. Não tem nenhum grande reservatório nos planos da EPE. Então, isso, nós ainda temos uma boa margem de exploração de recursos hídricos, mas não com a mesma qualidade daqueles que nós já temos, com grandes reservatórios em grande altitude, com muitos aproveitamentos abaixo dos reservatórios, como de furnos, sobradinha, etc. O sistema do Norte que está sendo construído é um sistema fio d'água, sem grandes reservatórios, isso vai pedir energia complementar. A eólica é interessante, porque em várias partes do país, no Nordeste, sobretudo, venta mais na estação seca. Bieletricidade é interessante, porque você também produz energia a partir do bagaço da cama, também na estação seca. E vai acabar entrando também termoelétrica, nuclear. A gente vai diversificar a matriz nos próximos anos, a gente já está fazendo isso, já é a nossa tendência. Tem alguns números aqui para ilustrar o que está sendo dito. Dos empreendimentos em construção, divulgados pela ANEL, nós temos cerca de 82%, 83% com base em hidrelétrica e termoelétrica, que é o paradigma atual do sistema eletro brasileiro. Dos empreendimentos com outorga, que ainda começarão a ser construídos, nós temos 90% ainda de hidrelétricas e termoelétricas. Então, isso que foi dito é realmente muito importante. O potencial hídrico brasileiro ainda é muito grande, maior do que a nossa capacidade instalada, mas não na forma de grandes reservatórios, em pequenas centrais ou menores do que as existentes. Potencial eólico, o Brasil tem muito, mas ainda faltam estudos bastante mais aprimorados para se descobrirem quais são os locais reais de potencial de otimização para a instalação. Mas eu queria aproveitar e voltar um pouquinho naquele tópico anterior do vencimento das concessões, que eu posso até estar enganado, mas me parece que pode ser que um paradoxo aconteça nesse momento. Há uma expectativa de redução das tarifas de energia elétrica, porque o investimento já foi superado dessas usinas hidrelétricas antigas. Então, já foi amortizado. Então, há uma expectativa de reduzir. Talvez a tarifa, podemos falar aí, uma redução de 80%, talvez, das tarifas. Pelo menos da parte relativa aos investimentos antigos. Isso. Dos novos. Dos novos, não. Mas quando você faz uma média, você tem uma possibilidade de redução. Eu quero entrar em detalhes sobre isso aí. E o Brasil tem uma demanda reprimida em consumo de energia elétrica quando nós comparamos o que o brasileiro médio consome com relação aos países que estão no mesmo grau de desenvolvimento. Com a redução da tarifa, nós podemos ter um avanço muito mais significativo no consumo de energia elétrica. Então, se esse descompasso acontecer, a nossa velocidade de produção de geração não será mais suficiente durante um curto espaço de tempo para alcançar esse consumo crescente. Eu quero detalhar melhor essa colocação do senhor daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para um rápido intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta com um debate sobre os apagões que têm ocorrido no país. Voltamos com a expressão nacional. Nosso assunto hoje é energia. Por que ocorrem tantos apagões no Brasil? Bom, nós temos na linha o Carlos Faria, que é presidente da Associação Nacional dos Consumidores de Energia, a ANASSE. Olá, Carlos, me ouve? Sim, Vital. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Boa noite. Carlos, é verdade que existe algum risco de apagão, por exemplo, na Copa de 2014? Vital, hoje nós estamos vivendo uma questão de apagões em alta e uma falta de transparência na explicação do que está ocorrendo. Quer dizer, nós sabemos que nós tivemos uma falha, tanto na subestação no Nordeste, quanto na subestação aqui em São Paulo, mas nós, consumidores, ficamos sem saber quais os motivos que levaram esses equipamentos a falhar. Quer dizer, você acha que as explicações são insuficientes? Exatamente. Você sabe que ocorreu o problema, mas nós não sabemos o que é que levou esse equipamento a falhar. No nosso entendimento, hoje nós estamos vivendo um problema de falta de manutenção e de equipamentos mais seguros e de treinamento de pessoal. Então, com aparelhos mais modernos e precisos, é possível você identificar e corrigir falhas nas linhas de transmissão ou em equipamentos e subestações. A questão é que um defeito como esse pode ocorrer, mas ele tem que ser isolado. Ele não pode se propagar da forma com que ele se propagou. E, respondendo a sua pergunta, se hoje nós reconhecemos que nós temos falha na nossa manutenção, inclusive o relatório citado pelo deputado Arnaldo Jardim já aponta uma falha preliminar de operação na subestação, sim, nós podemos ter esse problema acontecendo durante um evento tão importante quanto esse, que é a Copa do Mundo. Você acha que os grandes consumidores, principalmente indústrias, deveriam providenciar a sua própria energia? Bem, hoje nós já vivemos uma posição ou algum, aqueles consumidores que são autoprodutores. Você hoje tem essa figura acontecendo. Mas isso não pode ocorrer para todos os consumidores. Hoje você tem os consumidores no mercado livre que se beneficiam de negociar a energia diretamente com o gerador, e o mercado cativo que é atendido pelas distribuidoras. Então, da mesma forma que nós não podemos imaginar uma linha de transmissão sobressalente para evitar esse problema, nós não podemos imaginar que todos os consumidores tenham uma autoprodução para evitar esse problema. Só para que a gente concluir, qual é a sua proposta, então, para resolver ou para minimizar o risco de um eventual futuro apagão nessa área? No momento, nós precisamos, para esse consumidor, que por sinal, paga uma tarifa mais cara ou uma das mais caras do mundo, nós precisamos investir em manutenção, em equipamentos mais seguros e em treinamento de pessoal. Nós temos que conseguir fazer o ilhamento ou isolar o defeito quando ele ocorre, e não deixar que esse problema se propague e acabe atingindo 45 milhões de pessoas, como aconteceu no Nordeste, ou 2,5 milhões de pessoas, como aconteceu aqui em São Paulo.